Música Maná treinadora do Mortágua, um preciso empate aqui em Lourosa. Sim, um empate que em certos momentos estava pouco, mas depois do que se passou durante os 90 minutos, a jogarmos com dois jogadores a mais e aos 90 minutos sofremos, são expulsos dois jogadores importantes da equipa, não percebi ainda o que é que se passou, mas vou tentar perceber. Alertei-o já ao intervalo para essa situação, dado que o Lourosa estava com um jogador a menos, que o árbitro poderia tentar compensar e expulsar algum jogador nosso. Fiz duas substituições com amarelados o Arca e o Moacir para que isso não acontecesse. Tentei jogar pelo seguro, mas são coisas que nós não controlamos, mas penso que acaba por ser justo o empate. Sim, porque de qualquer maneira a equipa de Mortágua esteve durante os longos minutos a jogar com, aliás, Lourosa com menos de dois jogadores. Sim, inicialmente com dez e depois com nove, nós conseguimos chegar à vantagem, à vantagem não, peço desculpa, conseguimos empatar, mas depois tentámos procurar, mas depois não nos deixaram. Muito bem, algo mais à nossa reportagem? Sei que um dos vossos objetivos é a manutenção, falta muito tempo ainda e tempo ainda para recuperar na tabela classificativa. Sim, nós não estamos mal, portanto a equipa está bem, bate-se bem, tivemos um deslize na semana passada em casa com o São Joãoense, que é uma excelente equipa, mas a nossa luta é a manutenção, como é óbvio. Michel, felicidades para a Mortágua. Está, obrigado. Barca, jogador do Mortágua, um precioso empate para vocês, entretanto, longos minutos em que menos um jogador, menos dois jogadores, provavelmente com possibilidades até de chegar a outro resultado. Sim, nós sabíamos que este é um campo muito difícil, poucas equipas cá passam, as contingências do jogo levaram-nos a ficar com mais dois jogadores, no entanto, conseguimos ainda o empate, mas depois não conseguimos atingir o objetivo que nós queríamos ganhar aqui, porque estamos numa situação um bocado delicada e neste campeonato todos os pontos amelhados são sempre vantajosos, mas não foi possível os três pontos, depois o ponto que ganhamos aqui, como disse, neste campo, é sempre positivo. Mesmo assim, ainda falta muito campeonato, há esperança para tudo, não é? Não, este campeonato é muito competitivo, certo? Acabamos agora a primeira volta, há muitas equipas ali que estão com três, quatro pontos a mais que nós, mas aqui toda a gente pode ganhar a toda a gente, o primeiro pode perder com o último, porque é um campeonato muito, muito competitivo, por isso, ainda faltam muitos jogos, no final faremos as contas. Sim, aí está, nós temos o exemplo da ano passado, em que terminámos em último lugar com muitos pontos de atraso e depois fizemos uma fase final espetacular e estávamos neste campeonato novamente por mérito, mas sabemos que foi um ano de exceção e por isso, como você disse bem, as equipas ficam muito próximas, mas quantos mais pontos já melhorámos agora nesta primeira fase, melhor. Marca, felicidades para a Morte Água. Obrigado, igualmente, obrigado. Marca, felicidades para a Morte Água.